A potência das placas tem que ser superior à do inversor ou pode ser menor? Olha, depende. Aqui você está comentando, você falou inversor, né? Você disse inversor assim na forma genérica, né? Então a gente não sabe se é inversor híbrido, se é inversor on-grid, se é inversor off-grid. Mas vamos falar aqui de inversor convencional off-grid. O inversor convencional off-grid não é a potência de placa que vai determinar o que acontece no inversor. Tem muita gente que se confunde, ela fica perdida. Poxa, eu tenho um inversor de 3.000 watts, eu tenho que ter 3.000 watts de placa. E não é bem assim. É claro, se você quiser utilizar 3.000 watts do inversor de maneira constante, você vai ter que ter no mínimo 3.000 watts de placa, mas tem que ter bem mais. Mas indo direto aqui à sua dúvida aqui. O que faz com que uma placa ou a quantidade de placas tenha que ser superior? É a quantidade de baterias que você tem e se você vai utilizar ao mesmo tempo que carrega. E geralmente, sim, a quantidade de placas vai ser bem superior à potência do teu inversor. Por exemplo, eu tenho um inversor aqui de 3.000 watts off-grid, sem ser híbrido, da Panda Energia Solar. Geralmente, eu utilizo em média de 1.500 a 2.000 nos picos, mas a média fica... Média de uso constante em média de 300 watts. Mas picos chegam aí até 2.000 watts, dependendo do que eu ligo ali. Airfryer, essas coisas tudo junto ali, secador de cabelo e tal. Esse inversor, eu tinha um conjunto de placas aqui que dava mais ou menos, se eu não me engano, quase 4.000 watts de placa ligado no inversor. Mas não é ligado direto no inversor, e sim no sistema que o inversor está pendurado. Ligado no meu controlador de carga. Porque eu precisava ter... Precisava não, preciso ter energia o suficiente para manter minhas baterias carregadas durante o dia e ainda utilizar as cargas que eu utilizo durante o dia. Então, é isso que determina se você vai ter uma quantidade a mais de placa ou não. Então, assim, não necessariamente tem que ser superior. Às vezes você vai ter um inversor de 1.000 watts, vai usar ali 200, 300 watts. Você quer um inversor um pouco maior, porque amanhã ou depois você quer aumentar as suas cargas. Ou você é um cara mais conservador e quer fazer com que o equipamento funcione muito bem sem ter problemas. Então, você vai colocar uma potência maior e vai utilizar menos. Você vai ter um equipamento funcionando por muito tempo. Um inversor de tensão que vai funcionar por bastante tempo. E aí você está utilizando ali uma média de 200, 300 watts. E você não precisa necessariamente colocar os 1.000 watts de placa. Porque os 200, 300 que você utiliza, dá conta de você colocar aí, sei lá, 600, 700 watts de placa que é o suficiente para a sua demanda e ainda para carregar as suas baterias. Então, assim, não é uma regra específica. Tem que ser igual, tem que ser maior ou tem que ser menor ou dá algum problema. Então, você precisa entender bem do assunto, fazer todo o cálculo, todo o projeto para você saber exatamente como que tudo funciona. e aí vai ficar tudo muito mais claro para você, beleza? Espero que eu tenha conseguido tirar a sua dúvida ou pelo menos te dar algum norte para você fazer mais pesquisas e chegar no resultado que você precisa, beleza?